Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês uma partidinha fofã E eu tava jogando na moralzinha aqui E de repente os caras começaram a chorar Começou a ficar interessante a partida Tô fazendo um frag legal aí 17 barra 4 Tô com a galerinha do clã aí na sala Mas não tô TS, só segui os caras aí simplesmente E já tem nego rushando aqui no ar Vamos defender esse ar Esse ar, caraca, o B Vamos defender o B aí, né? E meu time tá bom aí, tá dando uma surra aí no BL Vamos devagarinho Ô nego aqui Ah, errei o tiro, moleque foi mais rápido Beleza, C4 aqui Já vamos avisar aqui o time Opa, moleque pegou aqui, hein? Esse NTS aí tá chorando pra caramba aí Dizendo que é TS e tal Ih, toma Mirãozinho de leve aí E é nóis Vamos fazer um frag legal aqui Espero que a sala fique da hora Já queria mandar um salve aí pra Lu E pro Patif Que tão na sala aí Que são do meu clã E vamos lá Vamos Vamos jogar aqui Vamos fazer um frag na moral Nós estamos de GR Vamos marcar aqui mesmo Mirão aí no B Não tem ninguém do meu time no ar Meu Deus, cara Opa Peguei aqui o moleque já Ó, ninguém Ó, tem um moleque ali Passou Eita Errei Ah, peguei Ah, peguei Vem moleque Só chora Só chora Pra cima dele 3k pra nós Vai lá, melão Defusa, defusa Que eu acho que não tem ninguém aqui não, hein? Morreu Tem mesmo não Já matei todo mundo Eu pensei que tinha mais um Os caras falam nada Comédia 22 barra 4 O frag tá ficando show Isso aqui é só um fofanzinho, galera Vamos só se divertir Nada demais aqui Vamos ver aqui se a gente consegue fazer um frag bom E vamos ficar o mirãozinho de sempre aqui A mesma marcação Eita O patife já tá vindo de VIP ali no corredor Vou dar uma ruxadinha aqui E vou pegar nas costas Porque eu sou chato Opa Peguei uma aqui já Eita Errei Ah, cara Perdi o kill Será que tem nego aqui? Tem não Perdi o kill ali O cara do lado, cara Mosquei Vamos lá pro A Com certeza tem nego no A aqui Será que passou por B Não deve tá dentro do A ainda Vamos no shield Opa Tá aqui Neguinho aqui, ó Ele nem me ouviu, eu acho Toma Toma esse drop aí nas costas Beleza Pegamos Esse NTS aí Tá falando direto aí Que a gente tá TS Que tá entregando E Tá aí NTS Essa partida aí é pra tu Cara Tu vê aí que não tem nada de TS Opa Peguei no mirão aqui Cara, esse mirão aqui é garantido Passar um nego ali É foda Difícil Não vir ninguém ali Pela aquela rampinha E subir Sempre dá pra pescar um Olha o cara Errei, cara Não, meu Deus Errei dois tiros no cara Ah, moleque Mirado Errei três tiros Meu Deus, mano Esse moleque vai descer de novo Vai não Vou ruxar pra cima dele aqui Será que a gente consegue pegar? Não sei se ele desceu Desceu Tá ali ele, ó Ah, moleque Cara, castelo é É muito GG Cara, castelo É muito fácil de jogar Olha o nego já plantou ali, hein Vamos pra cima, né Vamos pra cima Vamos pra cima Se o time Vem junto aí Vem, time Vem Só tem um Ele deve tá conseguido Ah, minha dele aqui, ó Ah Outro drop Falei, ó Ele pensa que tá no TS Ó os cara Olha o TS A arma do cara no cantinho, cara Meu Deus O cara pensa que nós estamos no TS, mano Como é? O cara fica camping com a arma toda do lado de fora Meu Deus Nossa, não sabe nem descrever que é isso Peraí Ah, pronto Vamos lá Ó, ninguém marca no A de novo Cara, meu time Ninguém cola no A É foda Eu não vou não Tô de alp aqui Pra marcar alp no A É foda É que nem que vai descer ali Ver se esse cara vai passar dessa vez Meu Deus Cara, errei de novo Caraca Não vou mais marcar ali não, macho Esse carinha aí já passou No round passado Eu errei quatro balas nele Agora errei mais duas Tá foda, hein Toma Caramba Que susto Até eu me assustei agora Hszinho A Lu tá perguntando aqui Se o cara tá chorando mesmo Ou tá zoando Eu sei não Acho que ele tá chorando mesmo Vou dar ajuda aqui na Lu Aqui na Na rampa Tem ninguém Marca aí Lu Marca aí que eu vou marcar Marcar o pelo B aqui Vamos lá Eita Pegaram a Lu Pegaram a Lu E é o chorão Peraí que eu vou matar O chorão Vamos Vamos só na paciência Aqui Só na paciência Que dá certo O moleque deve tá por aqui Não sei se ele já me escutou Agora eu não sei se ele veio da rampa Ou veio ali do meio Cara Não esqueci que era ele ali Abaixado Ah o moleque plantou aca Eita porra Moleque aqui Puta Pega 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 na faca Vai caramba Apertei o número aqui Sem querer É doido Eu vou deixar Vou deixar ele passar aqui Vou pegar ele Três Dois Um Vai vir não Ah peguei Olha o moleque ali abaixado Vai tomar Vai tomar Ah mirão Toma mirão Toma Vamos lá no defuse ninja aqui agora Será que dá tempo Corre menino Corre 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 Deu tempo Meu som bem sucedido Ixi a partida já vai acabar Doze barra três Trinta kill já Foi TS Cara relaxa Vamos brincar Será que ele vai fazer Vamos ver O que ele vai fazer Ele tá com o que que Aqui Papai Vou marcar aqui A descidinha aqui Não tem ninguém Ai Caralho Mancha Esse moleque Não Meu Deus Cara Eu só erro Tiro ali Olha o moleque Exploração Ah o moleque Quer pular na smoke Vem pular aqui na smoke Vem Opa Tiro no pé Ah Peguei Boa Boa Trinta e dois kill Eita Toma Dropzinha aí Z8 Gold E Nego Plantou A de novo Caraca Ninguém marcou A do meu time Bora lá É todo mundo Contra ele Vai É que ele tá aqui No cantinho De novo Vê onde é que ele tá Dessa vez Eita Porra Moleque Agora me varou Total Cara Que merda Aê Deixa Deixa Os caras Tão Doido Pra sair Fora Acaba Troca Meu time Vai deixar 33 33 Barra 5 Frag Já tá da hora Né Frag Já tá bom Aí Se acabasse Agora Já tava legal O vídeo O vídeo já ia ficar Da hora Galera Você que tá assistindo Até agora Não esquece Do like Cara Isso aí fortalece Bastante A gente ajuda Bastante Deixa eu ir aqui Nessa rampinha Aqui Ver se tem Nego Aqui Ah Errei Moleque Vai Dá cara De novo Dá cara De novo Que essa Agora Tu não Escapa Não Ah Foi o Outro Patif Tomou Deixar O outro Aí pra Lua Vou ver Se desce Alguém Aqui Opa Tem Nego Aqui Rushando Aqui Tá Rushando Aqui Pai Rusha Aqui Não Filhão Vai Pro A Que O B Tá Dominado Passou Pulando Malandrão Venha 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 Time Venha Time Os Dois Estão Na Direita Aqui Quer Ver Ah Caramba Véi Vacilei De novo Alguém Plantou A Bomba Não Vou Nem Cortar Não Que Ah Moleque Tá Inativo Cara Moleque Inativo Caraca Acorda Filhão Vai Moleque Tá Dormindo Moleque Entrou Na Sala Já Entra Inativo Cara Tá Na Hora Da Escola Vou Tá Aqui Moleque Toma Levar Uma Machadada Moleque Tá Dormindo Ainda Tá Na Hora De Pra Aula Final Acorda Acabar Nesse Round Já Vou Mandando Um Salve De novo Pra Louie Pro Patife É Nóis Salve Pro Smile Gate Que Tá Sempre Compartilhando Aí Os Meus Vídeos Cara Já Queria Agradecer Muito Aí Tem Outros Carinha Aqui Que Compartilha Bastante Também Tem O Deixa Tentar Lembrar O Nome Dos Moleque Aqui Tem O Matheus Guerra Queria Mandar Um Salve Eita Caramba A Moleque Pegou De Lado Aqui Cara Tá Tá Pegar O Nome Dos Caras Aqui Enquanto Eu Morri Mesmo Pera Aí Tá Foda Galera Tá Foda O Canal Tá Continuando Aí O Crescimento Galera Já Já Tamo Junto Aí Deixa Eu Ver Aqui Queria Mandar Um Salve Aí Pro Thiago Matos Thiago Matos É Parceirão Aí Me Ajuda Bastante E Vamos Continuar Esse Round Aqui Que É Melhor Pera Aí Já Já Olho O Nome De Mais Gente Aí Vou Jogar Aqui Com A Custo Tempestade Não Sei Jogar De M4 Mas Vamos Tentar Jogar Aqui Salve Pro Breno Silva Salve Aí Pro Emerson Nobre Salve Pro Leonardo Silva Ah Caramba Cara De M4 Eu Sou Horrível Cara M4 Tempestade É Bem Rara Viu Galera Salve Pro Geovane Santos Matheus Guerra Já Mandei O Salve Pra Ele Aí Salve Pro Wallace Santos Pro Lucas Manuel Pro Guilherme Alencar E O O Nome Do Cara Smiley Gitch Falei Smiley Gate Smiley Gate É Da Z8 Eu Acho Que Vai Acabar Agora Só Tem Um Do Time Deles E Não Esquece Do Like Galera Se Inscreve Favorita Vai Me Ajudar Bastante Esse For Fã Foi Só Pra Brincar Mesmo Espero Que Vocês Tenham Gostado Valeu Galera Tamo Junto Fui S As As Fui As 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma